No vídeo de hoje conversaremos sobre Sandwich, a bolsa que tem dado o que falar de Louis Vuitton, foi criação de Pharrell Williams, que já está na direção criativa da marca há um ano, e o meu direct foi simplesmente bombardeando... Tinha duas turmas. Gente, olha que sensacional e incrível, e meu Deus, que absurdo como pode ser isso. Então a gente vai conversar sobre isso aqui hoje no site da Cris, do ponto de vista de moda. E no canal do ponto de performance eu vou fazer uma análise mercadológica, pensando no varejo, pensando nas marcas, e por que as grifes insistem em fazer produtos nesse estilo que divide a galera mesmo, né? Entre os absurdos e o nosso aqui incrível. Portanto, se você está chegando por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal. Para a nossa comunidade eu peço o like, que é a nossa troca, vinheta e vídeo. Bora! Oi, gente, tudo bem? Para quem está chegando por aqui agora, seja mais que bem-vindo. As redes e sites da Cris, aqui na plataforma no YouTube e também nas redes sociais, fazem parte do criscardoso.com, que é a minha plataforma de conteúdos. A gente fala de comunicação imagética, de moda, de tendência, desde 2009 na internet. Então, por aqui a gente aborda essas temáticas do ponto de vista da imagética e no canal do ponto de performance, onde eu falo sobre temas para empreendedores, PME, pequenas e médias empresas e profissionais individuais, a gente aborda algumas temáticas que eu trago para cá do ponto de vista do comércio para ajudar vocês a faturarem mais, a ganharem mais e a terem um ecossistema digital mais integrado com o mundo físico. Porque, afinal de contas, hoje a gente não tem muito mais essa separação, né? A gente trabalha tudo integrado. Então, por lá, a gente vai fazer essa mesma análise focada no mercado, entender de marca, entender por que essa estratégia viraliza tanto. E aqui a gente vai falar do item em si, tá? Essa bolsa que é a Sandwich, que está dando um zoom, zoom, zoom geral na internet, não é necessariamente uma novidade, porque quem lembra e acompanha a moda com certeza vai lembrar e associar ao que a Balanceaga fez em 2022 com aquela sacola lixo, lembra? Ela teve o que ela queria, gente. O que? Olafote em cima, a buzz em cima da marca, enfim. Agora a Louis Vuitton vem com a Sandwich, que no meu ponto de vista é bem mais usável, inclusive. É, parece uma sacola, daquelas sacolas de papelão que a gente carrega, tem o logotipo do lado de fora, mas ela é inteira de couro. Por dentro é completamente trabalhada, tem zíper. A mesma excelência de qualidade, matéria-prima, de qualquer outro produto de Louis Vuitton, tá? Não é que ela tenha uma qualidade inferior, nada disso. Isso fez com que o preço da bolsa ficasse equiparado com outros produtos de lançamento da marca. Aqui no Brasil ela está chegando em torno de 20 mil reais. E no site da Louis Vuitton Brasil, até a hora em que eu apurei para fazer essa matéria, ou seja, últimos dados foram de ontem, sexta-feira, dia 19 de janeiro, a bolsa já estava esgotada. Isso também pode ser uma estratégia, porque assim, essas marcas não fazem 400 mil unidades de cada produto. Então, se trouxe 10, se trouxe 15, se trouxe 20, já vai esgotar muito rápido mesmo, porque, né, somos centenas de milhões de pessoas no Brasil, tá? E muita gente com grana para comprar. Eu converso muito com vocês sobre isso e eu tento clarear quando vocês me mandam essas mensagens do jeito que eu recebi no DM, né? Foi muito engraçado, porque teve rapazes e meninas me mandando. Olha isso, você viu isso? O que você acha disso? Meu, que absurdo, 20 mil reais nessa bolsa. A gente ficou com duas turmas. A turma que aprecia a arte, que fala, nossa, que incrível, que debocha, achei o máximo a marca ter feito isso. E a turma que está muito pau da vida porque a bolsa veio num preço altíssimo e acha um desrespeito com a moda em si, etc. E a gente precisa entender esse contexto, gente. Marketing de luxo, hoje, esse momento, a gente está gravando esse vídeo em janeiro de 2024, certo? O marketing de luxo para a internet também passa por transformações. Por quê? Porque essas marcas que são mais tradicionais, que têm uma história de décadas, às vezes com mais de 100 anos, de meson, realmente, para conseguir oxigenar, para conseguir se atualizar no mercado, precisa, precisa se conectar com gerações mais jovens. É como essa marca traz um público sempre com ela, trazendo ineditismo, trazendo novidades. Então, mesmo que pareça para uma determinada galera, que com certeza não é público-alvo da Louis Vuitton, e aí a gente precisa acalmar o nosso ego, tá? Mas não é público-alvo para esse produto, porque quando a gente vê muita gente reclamando de um determinado produto, e não é por qualidade, porque a qualidade dessa bolsa é fenomenal. É muito mais a comparação entre eu vou usar, eu não vou usar, o que eu vou fazer com essa bolsa, que parece uma lancheirinha, uma sacola de papelão, só porque tem um logo do lado de fora. Quando a gente vê esse tipo de comentário, a gente precisa pegar o nosso ego, botar no bolso e compreender, não somos o público-alvo desse produto. Porque o público-alvo desse produto comprou o produto, se não comprou porque não tem grana, ou não viu vontade de consumir naquele momento, o público-alvo pelo menos entendeu a proposta. Então, quando a gente está falando de luxo, não adianta a gente que está naquelas faixas de base da pirâmide, de Maslow ali, necessidade, desejo, status e poder, não adianta a gente que está aqui, nós, mortais, olharmos o topo e tentarmos entender aquilo ali, porque dificilmente a gente vai conseguir, pelo fato de nós não estarmos lá. Se a gente está naquela faixa de pensar que 20 mil reais, que com 20 mil reais a gente faz isso ou faz aquilo, ou, caramba, eu estou pagando a prestação de um apartamento, 20 mil reais dá X meses de prestação, ou, nossa, eu estou precisando trocar o meu carro, 20 mil reais, eu pago X parcelas do carro. Nós não estamos na faixa de pirâmide do luxo. Então, sim, causa estranhamento para a gente. E por que causa estranhamento? Porque a internet gera o buzz, que é o que a marca quer. Para quem não é público-alvo da sandwich, o que a marca ganha? Ganha visibilidade. Porque amando ou odiando esse modelo de marca, é fato, a marca tornou-se mais conhecida ainda. E uma vez que a marca se torna mais conhecida, o que acontece? Todo mundo que chega ali pode odiar a sandwich, mas começa a navegar. E, de repente, se der bobeira, ainda clica no link e vai para o site e compra outra coisa. Entende? Agora, falando do caráter da bolsa em si, é uma bolsa que fala com quem? Com o público tradicional da marca? Não. O público tradicional da marca gosta das bolsas clássicas. Aliás, uma dica importante aqui para a gente lembrar. Eu já mencionei para vocês em outros conteúdos que eu ouvi ano passado de uma especialista em marketing de luxo que na receita anual de Louis Vuitton, as bolsas mais tradicionais, aquela que tem as letras, os monogramas, são responsáveis pelo lucro que paga a folha de pagamento no mundo inteiro. Então, a marca lança, lança, lança coisa para quê? Oxigenar a base, trazer gente nova, estar sempre no hype da mídia, gerar esse buzz todo, que amando ou odiando, todos nós que compartilhamos essa publicação, ajudamos a marca a ter de alguma forma. Mas o que banca o dia a dia são as bolsas clássicas da marca. Aquelas que já estão há décadas, que aparentemente não tem graça nenhuma, porque, nossa, tudo igual. Pois é, aquelas bolsas pagam a folha da empresa no mundo todinho. Então, a novidade traz o novo, literalmente. A galera nova faz a gente fazer o que a gente está fazendo, ter esse comportamento, seja de estranhamento, seja de admiração, mas compartilhando as publicações diretas da própria marca, como eu recebi de parte da galera, e as indiretas, com matérias questionando preço, questionando que não é bem uma novidade. novidade, eu achei novidade sim, porque ainda que Balanciaga tenha feito esse modelo de lixo, lembram do desfile? Eu vou ver se eu consigo botar uma captação aqui pra vocês. Ainda que tenha sido isso, a proposta do Williams aqui foi completamente diferente. Eu achei essa bolsa muito divertida, eu achei essa bolsa super interessante. Eu tenho um olhar menos pré-conceituoso pra moda, eu tenho uma queda pra um estilo criativo, e eu gosto de novidade. Não sou o público-alvo da marca, porque eu hoje não tenho um estilo de vida que me permita investir 20 mil reais numa bolsa, sem que essa grana faça falta pra outras coisas na minha vida. Eu tô erguendo uma escola, porque o ponto de performance subiu na pandemia. Inclusive, se você puder me dar uma força e me seguir por lá também, te agradeço. O link do canal está aqui embaixo, mas se você digitar youtube.com.br arroba ponto de performance, já me ajuda pra caramba. E se você trabalha com empreendedorismo de alguma maneira, compartilha esse vídeo com as suas amigas, porque lá eu tenho os aulões do POP, e esse ano de 2024 a gente vai bombar de conteúdo. É uma forma das pessoas conhecerem a minha didática, saberem como eu trabalho, e se quiserem assinar a Academia POP, que é de ensino contínuo, são 12 meses de aulas semanais, ou contratar outros serviços também. O fato é que, gente, eu não tenho um estilo de vida que me permita pagar 20 paus numa bolsa, mas muita gente tem. Muita gente consegue parcelar em 3, 4, 5, 6 vezes, essa grana não fazer falta pra essa pessoa. Mas eu repito, pô, não é questão de ter ou não ter dinheiro, Cris, eu tenho 20 mil, só que eu não vejo vantagem, pra que eu vou comprar essa bolsa? E aí eu tenho que te dizer, não somos o público-alvo desse produto. Chegou pra gente porque veio numa potência de divulgação, de comunicação imensa, mas nós não somos público-alvo desse produto, isso é óbvio, porque se fôssemos, não reclamaríamos do preço, e muito menos questionaríamos esse produto na nossa vida. Agora, isso serve pra gente repensar a questão do consumo, do que está em alta pra ser comprado, as marcas viajando um pouco além do funcional para lançar produtos, o que o marketing de luxo de fato trabalha, porque ele não trabalha com faixas de necessidade, trabalha com faixas de desejo, mas já trabalha na faixa do desejo pra cima, ou seja, é status, é poder, porque por mais feio que seja, e topo de pirâmide não gosta, é uma coisa sensível, topo de pirâmide não gosta de falar sobre isso, mas muitas coisas que são consumidas por um topo de pirâmide que já tem todas as necessidades de desejo e base saciadas, quando eu falo base é pagar conta de luz, de água, plano de saúde, comida, sabe? A pessoa não precisa fazer conta pra pensar no que vai ter na mesa, ela não precisa fazer conta pra ver se ela vai conseguir pagar o cartão de crédito inteiro ou se vai ter que parcelar, tudo isso pra ela é tranquilo, não na proporção, 20 mil reais pra essa pessoa são os nossos 100, 200 reais, que a gente entra numa Lepo X e faz uma compra, mesmo parcelando. Então perceba que não dá pra gente se comparar e dizer é um absurdo. Quando a gente fala é um absurdo, é porque a gente tá fora do raio de público-alvo da marca, mesmo que a gente tenha o dinheiro pra comprar. eu não tô falando se é mais rico, se é mais próspero ou não, eu estou falando de a marca criar coisas que a nós não atenda. Se pra nós não atende, nós não somos público daquele produto. Tanto assim que essa bolsa foi um sucesso mundial, a ponto de todos os veículos de mídia falarem dela, e na maioria das lojas estaria esgotada. Agora, quem consome essa bolsa? Fashionistas, que são suficientes no mundo todo pra bancar uma grife dessa, e principalmente quem curte estilos que são mais criativos, mais ousados. Porque, gente, ela pode ter um feitiço estranho? Pode. Essa coisa de você carregar feito clutch, feito carteira, que não tem alça, é prático pra quem? Prático pra quem não pega busão, metrô, trem, quem não anda 3 quilômetros que nem eu, sabe? É prático pra um monte de gente. É que a maioria não tem essa realidade. Então, fica uma sensação, dentro da nossa bolha, disso ser muito estranho, isso é um absurdo. Mas é um absurdo porque a gente tende a estar dentro de um mesmo cluster. Lembra que eu já ensinei isso pra vocês? Os agrupamentos? Então, dentro da nossa bolha, a gente tende a ter pessoas que são parecidas com a gente. Não é um pouco mais, um pouco menos, mas uma turma que tem o mesmo estilo de vida, o chamado lifestyle. Então, quando todo mundo dentro de um mesmo grupo começa a falar que tá um absurdo, que tá um absurdo, você fica com a sensação de que o mundo inteiro tá achando um absurdo. Isso não é uma verdade. Dentro da tua bolha está um absurdo. Fora da tua bolha pode não ser. Eu não tenho grana pra pagar 20 paus numa bolsa, mas eu achei essa bolsa um barato. Eu não achei essa bolsa um absurdo. Eu achei que ele foi extremamente criativo, ele usou material nobre de primeira linha, igualzinho todas as outras bolsas da marca tem. Acabamento, zíper, tudo. E é uma bolsa hiper criativa, porque ela foi feita com uma cor maravilhosa pra gente coordenar. A gente acabou de fazer um vídeo sobre as três cores que levantam o look no verão, que deixam a gente bem vestida e elegante. Ah, sim. E eu falei de branco, eu falei baranco, eu falei de branco, eu falei de beiges, eu falei de marrom. E essa bolsa veio numa cor perfeita. Perfeita. Poderia ser colorida, inclusive, pra quem é criativo, pra quem gosta de looks mais diferentões, tá perfeita. Pra gente que não é público-alvo, a gente registra isso como? Como informação, a título de curiosidade. Ah, que interessante. Veja, o Pharrell Williams fez uma bolsa assim. Nossa, que diferente. Agora, eu preciso falar pra vocês, do ponto de vista de especialista no tema, que mesmo sendo diferente, que mesmo causando esse estranhamento todo, a gente percebe a assinatura de marca ali. Porque é uma bolsa que visivelmente tem um acabamento primoroso. O interior dela é primoroso. É diferente de outros produtos que nós vimos outras marcas lançarem e que vieram pra chocar, dá pra causar um estranhamento muito mais do que pra ser criativo em termos de produto e que você olha e fala, cara, isso aí não dura três meses e tá custando x mil, igualzinho. E há que se dizer também, né, gente, uma questão aí importante. A gente tem um real pra dólar ainda alto, se a gente for pensar. Pra fazer um dólar, você tem que juntar alguns reais. Não tanto quanto era, mas continua, não é um pra um. Quando você converte moeda, dá a sensação de ficar ainda mais caro. Agora, se você faz do jeito certo, porque o jeito certo da gente olhar um produto que está em outra moeda, não é convertendo pra nossa, é analisando pra moeda é pra qual aquele produto é feito. É assim que a gente deve analisar o produto. Se a gente tem que converter, problema é do país que converte, literalmente. Mas a gente tem que olhar o produto naquela moeda. Tá perfeito. Não é um absurdo. Pô, é alto, é luxo, mas não é um absurdo. É diferente dessa bolsa custar 100 mil dólares, 50 mil dólares. Aí sim, você poderia dizer, nossa, tá alto até pra eles. Agora, se pra eles a bolsa está num valor que outros produtos de luxo custam e vem pra cá numa conversão, a questão é, nossa, que interna. Eu achei essa bolsa diferente, eu achei essa bolsa inusitada, eu tenho um carisma pelo Pharrell Williams muito grande, eu gosto muito do trabalho dele e eu achei que foi uma baita sacada porque se o intuito da marca ser não, com certeza era, além de criar um produto diferente, trazer um aspecto mais lúdico, mais gostoso, não numa brincadeira, no sentido irresponsável, mas de realmente oxigenar a base, gerando um buzz de atração, se esse foi o objetivo, a marca fez perfeitamente bem. Porque tá todo mundo falando da bolsa, a bolsa foi destilada em 2023, em junho do ano passado, e agora só é que foi pra venda e já esgotou num monte de lugar. Falando de looks, que você, de repente, pode querer a bolsa, pode até ter comprado a bolsa, essa bolsa você vai coordenar com o que você quiser, porque ela já é o diferente do teu look, né? Possivelmente, ela será o ponto alto de qualquer look. Jeans com uma básica branca e essa bolsa vai acontecer. Um terno com essa bolsa, se for um terno que tem um corte mais criativo, vai acontecer. Porque o ponto alto do vestir, neste caso, é a bolsa. Não há dúvida disso, tá? Agora, pra mim, talvez pra você, ou pra alguém que você conheça, né? Eu achei criativo, achei divertido o ponto. Não faz parte do meu raio de produtos consumíveis neste momento, né? Mas a gente precisa ter essa visão e o que eu queria trazer pra vocês hoje era essa conversa de a gente ampliar o nosso olhar. Nem tudo aquilo que tá fora do que a gente pode pagar é um absurdo, porque tem função. Tá bem feita, perfeitamente, inclusive. É incrível em termos de ineditismo. Ela só tá fora do nosso raio de consumo. Por quê? Porque pra quem está nessas camadas que eu falei, a gente analisa muito mais o aspecto funcional com um pouco de beleza. A gente não faz investimento porque é simplesmente incrível o ponto. Pra nós, as coisas precisam ter função. Pra quem tá nessa proporção dos nossos 100, 200 reais serem os 20 mil dessa pessoa, é outra coisa. E não adianta, é uma guerra que a gente nunca vai ganhar, tentar colocar uma comparação se nós não estamos no topo da pirâmide. A gente nunca vai conseguir fazer uma comparação real. O topo da pirâmide não tem as necessidades que nós temos. E nós não estamos no topo da pirâmide. Então, automaticamente, olhar pra lá e supor o que é estar lá ou se eu tivesse, isso é ilusório. Uma vez que nós não estamos, não dá pra gente saber. Porque quando a gente vai subindo de faixa, tudo no nosso meio sobe também. Quando você ganhava um salário de estagiário, talvez você dissesse, imagina, quando eu ganhar 5, 10, 15 mil reais, eu nunca farei tal coisa. E talvez hoje você já seja essa pessoa que ganha 5, 10, 15 mil reais e você não vive mais a vida que você vivia quando era estagiário. É a mesma coisa. Não tem certo, não tem errado. É de novo. A gente olha muito pra nossa bolha, pra todo mundo que tá mais ou menos que nem a gente. E aí, os comentários podem coincidir. A minha função com vocês aqui é abrir conversa. É fazer a gente pensar, analisar. E a gente só consegue fazer isso pra ampliar a cabeça, independente de concordar ou discordar, se a gente se permite falar sobre o tema de uma postura neutra. Se a gente já entra numa conversa inflamada, indo pra um lado ou indo pro outro, a gente, ó, é o chamado emburrecer, né? Porque a gente não amplia o nosso ponto de visão. E mesmo que a gente tenha uma opinião formada sobre um assunto, quando a gente amplia o ponto de visão, a gente se enriquece e consegue analisar outras coisas pelo fato de nós enriquecermos o ponto de visão. Então, de novo, eu hoje compraria essa bolsa? Não. Mas eu não estou num topo de pirâmide. Eu estou falando de uma marca de luxo que tá fazendo um produto que chega aqui por 20 mil. Então, hoje, eu não sou o público-alvo dessa marca, definitivamente. topo de pirâmide considera poder, considera status e mesmo que doa, que inflame ali, ninguém gosta de falar sobre isso, é uma coisa meio velada, eles se olham. Fulana tem? Hum, deixa eu ver isso direito. Porque é o que tá ao alcance deles. Eles compram, consomem o que eles querem. Eles podem não escolher, mas eles podem consumir aquilo sem esforço financeiro. O topo da pirâmide não lida com as mesmas necessidades que o meio e que a base da pirâmide lidam. Agora, o que é pra gente pensar e é o que eu vou deixar nesse vídeo aqui pra você colaborar no seu comentário é o seguinte. Todas as pesquisas dos últimos dois anos indicam que o consumo de luxo pelos públicos mais jovens no mundo todo tem aumentado vertiginosamente. E aí a gente pode entender, né, faixa etária dessas pesquisas porque quando a gente fala de jovem a gente tá falando de quem? Acima de 18, menos de 30? Acima de 15, menos de 25? Cada pesquisa tem que dar seus parâmetros, né? E quem é que tá bancando isso? Porque salvo casos de jovens emancipados que já sejam herdeiros, que já tenham muita grana, responsáveis com o seu dinheiro ou não, a maior parte ainda tem que pegar o cartão de alguém pra fazer uma compra alta desse jeito. E se está aumentando no mundo todo, a gente não tá pegando países asiáticos que consomem muito luxo original, tá? É... América do Norte, talvez alguma parte, né, da Europa, Canadá, aqui na América do Sul que realmente já tem um poder financeiro sem esforço, né? Se consegue fazer o pagamento e não deixar de comprar outras coisas, a gente tem que analisar, não é? os valores. Por que que essas gerações mais jovens estão preferindo comprar produtos mais caros? A gente tem que analisar se as marcas consumidas de fato entregam uma qualidade, uma durabilidade, uma cadeia produtiva mais justa, porque isso também é uma outra tendência que essas gerações mais jovens estão considerando na cadeia de valor. E a gente tem aqui no Brasil uma polarização... Sacou de espelho. A gente tem aqui no Brasil uma polarização muito grande. Nós temos um lado da população que é a minoria com muita grana e a gente tem a maior parte do Brasil que é muita gente com menos grana. Então, quando essa turma aqui está reunida nos seus grupos, formando maiorias e analisa um produto muito caro, fala, isso é um absurdo, com esse dinheiro eu viveria um ano inteiro. E não é mentira. Só que essa realidade não é a realidade dos 100%. É a realidade desses porcento aqui. Então, é interessante que a gente analise esse vídeo e outros vídeos que fazem esse tipo de análise são necessários. Porque não adianta você entrar em guerra, você entrar naquela agressividade, na inflamação de absurdo, porque com isso eu alimento... porque as funções não podem ser transferidas pelo fato da pessoa ter, entendeu? Ela trabalha ou ela herdou e ela tem. Ela pode também ajudar quem não tem. Acho ótimo, acho incrível. Eu faço isso com pouco que eu tenho. Mas obrigações são papéis muito específicos. e o que eu quero que a gente tenha aqui é uma conversa sobre ampliar, olhar, entender, analisar e não ser vitiminha de matéria sensacionalista que fica metendo pau ou super elogiando e você absorvendo aquilo que é só marca X. Você tem que ver, tem função, o material é bom. Às vezes eu vejo o pessoal falando é produto da marca X, da marca Y, custa R$ 400, custa R$ 800, mas nossa, se é tal marca é incrível. Nem sempre é. Eu falo isso de pouquíssimas marcas porque às vezes o produto pode ser maravilhoso, mas eu posso dizer que vai valer para todas as peles? Não, eu não sei se vai valer para todas as peles. Ah, custa R$ 700, significa que ele é o mais incrível do mercado? Não também, porque tem produto de R$ 29,90 que faz igual. Eu mencionei para vocês vídeos atrás a minha máscara preferida deste momento está custando R$ 19,90. Eu posso comprar de R$ 100, mas eu gosto de R$ 19,90 porque para mim ela deixa os meus cílios incríveis. E eu comprei marca cara de R$ 80,00 que não me entregou a mesma coisa. E ela entregou a promessa dela por R$ 19,90. Não me deu alergia, é fácil de sair no banho, eu tiro, sai tudo, meus cílios estão saudáveis, maravilhosos e R$ 9,90. Então essas questões de preço também são muito relativas. Agora, o luxo trabalha com isso? Não. O luxo trabalha com bati o olho, gamei e quero. Porque todos os efeitos para baixo dessa pirâmide estão satisfeitos. Por isso não há a crítica. É diferente de você fazer um produto de luxo, um sapato que machuca, ensangüenta, deixa o pé todo ensanguentado. Não tem conforto, a pessoa anda, tem que ficar andando, sabe? Porque está com bolha, está com calo. Isso é um absurdo. A bolsa entrega a promessa dela. A bolsa é divertida, a bolsa é linda. Quem vai pagar? Quem pode? Quem quer? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para mim. Eu acho super válido que a gente amplie o discurso e principalmente que a gente amplie esse olhar. Lembra de curtir o vídeo se você aguardou até o final, super legítimo. E compartilha com seus amigos que também ficaram em dúvida ou sem entender o que é isso, minha gente. Uma sacola de pão debaixo do braço. Flávia Williams, o que você está fazendo? Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.